A guerra na Ucrânia está escalando com tensões crescentes, com alegações de pesadas derrotas das forças ucranianas na região de Kursk. O coronel Douglas McGregor, ex-conselheiro do Pentágono, fez críticas contundentes, afirmando que a Ucrânia está à beira do colapso. Ele acusou Kiev de realizar uma demonstração militar desastrosa em Kursk, com um grande número de tanques e armas destruídos. Enquanto isso, a OTAN tem uma visão completamente diferente. O secretário-geral, Jens Stoltenberg, afirmou que a maneira mais rápida de acabar com a guerra é aumentar o apoio militar à Ucrânia. Ele acredita que, fornecendo mais armas a Kiev, a OTAN pode forçar a Rússia a desistir de seus planos de controlar o território ucraniano. No entanto, a posição da OTAN tem sido alvo de muitas críticas. O Kremlin alertou que fornecer armas de longo alcance à Ucrânia seria um ato de provocação perigosa, potencialmente levando a um conflito maior. O presidente Putin também advertiu várias vezes sobre o risco de uma guerra nuclear, caso a OTAN continue a intervir profundamente no conflito. A questão que se coloca é, o fornecimento de armas à Ucrânia realmente ajudará a acabar com a guerra ou apenas complicará ainda mais a situação? E existe uma solução pacífica para este conflito? A guerra na Ucrânia continua a escalar, à medida que tanto a Rússia quanto a Ucrânia intensificam seus ataques aos territórios um do outro. Enquanto a Ucrânia pede permissão ao Ocidente para usar as armas fornecidas para atacar em profundidade o território russo, os aliados ocidentais continuam divididos sobre esta questão. Estados Unidos e Reino Unido estão supostamente considerando a possibilidade de remover restrições à Ucrânia. Mas a Alemanha tem sido cautelosa e se recusou a permitir que Kiev use as armas fornecidas por ela para ataques de longo alcance. Enquanto isso, a Rússia continua a afirmar que destruiu vários alvos militares importantes da Ucrânia, incluindo centros de comunicação e infraestrutura. A guerra já se espalhou por várias regiões, de Donetsk à Kharkiv. A Rússia afirma ter libertado várias aldeias em Donetsk, enquanto a Ucrânia relata ter repelido com sucesso muitos ataques russos. No entanto, ambos os lados continuam a sofrer perdas significativas em termos de vidas e recursos. Os ataques contínuos a infraestruturas e alvos civis têm causado graves consequências para o povo ucraniano. As tensões entre a Rússia e o Ocidente estão aumentando, levantando temores de um conflito de maior escala. Os combates no leste da Ucrânia estão se intensificando, com as vantagens pendendo para o lado russo. Embora a tal Ucrânia tenha tentado distrair a Rússia com ataques em Kursk, Moscou permanece focada em seu objetivo principal, obter o controle total de Donetsk. As forças russas estão se aproximando da cidade de Bakhmut, um importante centro logístico da Ucrânia, com o objetivo de cortar as linhas de abastecimento e cercar as tropas ucranianas na região. Embora enfrentem uma resistência feroz por parte das forças ucranianas, a Rússia conseguiu avanços significativos e está gradualmente apertando o cerco em torno de Bakhmut. Analistas militares observam que a Rússia está maximizando suas vantagens para expandir a área sob seu controle em Donetsk. Eles obtiveram sucesso ao reconquistar áreas anteriormente controladas pela Ucrânia, incluindo vilarejos como Snos e Krasnohorivka. As sucessivas vitórias russas no campo de batalha estão colocando um grande desafio para a Ucrânia. Se Bakhmut cair, toda a província de Donetsk corre o risco de ser tomada pela Rússia, o que seria uma grande derrota para Kiev e poderia mudar o curso da guerra.